87 médicos estrangeiros já receberam registros provisórios para atender a população pelo programa Mais Médicos. Na semana passada, um parecer da Advocacia-Geral da União determinou que os conselhos regionais de medicina não podem exigir para a concessão do registro provisório documentos que não estejam na medida provisória que criou o programa. Para começar a atuar no Brasil, os médicos estrangeiros precisam do registro provisório que é concedido pelos conselhos regionais de medicina. Até agora, 87 profissionais já receberam o documento e podem iniciar o atendimento à população. São 28 médicos com registros na Bahia, 29 no Ceará, 11 em Pernambuco e 19 no Rio Grande do Sul. Com o registro provisório, os profissionais estrangeiros participantes do programa Mais Médicos vão trabalhar no Brasil por três anos. Segundo as regras do programa, eles podem atuar apenas na atenção básica e nos municípios que foram definidos pelo Ministério da Saúde. Esses médicos são acompanhados por tutores e supervisores. Mais médicos já começam a mudar a realidade de algumas localidades da saúde do nosso país, mas ele é um primeiro passo de uma grande caminhada, de uma profunda mudança na mentalidade e na saúde do nosso país. Segundo o Ministério da Saúde, apesar de não haver previsão legal, a concessão de registros para os médicos estrangeiros tem sido prejudicada por exigências indevidas dos conselhos regionais de medicina, fora do definido pela medida provisória que criou o programa Mais Médicos. Nós não admitimos qualquer empecilho, qualquer postergação. A lei tem que ser cumprida e o Ministério da Saúde usará todos os meios para fazer o cumprimento da lei. No total, o Ministério da Saúde fez 633 pedidos de registros aos conselhos regionais de medicina. Os demais ainda aguardam expedição.